Uma das coisas que tem me preocupado muito, muito mais até do que esta pandemia é o comportamento estranho de uma parcela grande da população que mesmo diante do momento atual, continuam insistindo em não acreditar que existe uma nova doença que existe um novo vírus ou às vezes essas pessoas acreditam parcialmente repetindo sempre uma frase que está quase virando mantra não é bem assim uma quantidade imensa de fake news não é memes não, que é uma outra coisa eu me refiro a notícias inventadas, absurdas, com fotos muitas das vezes feitas montagens coisa até difícil de acreditar que o ser humano possa fazer esses absurdos em meio ao que estamos vivendo e foi feito até uma pesquisa recente, divulgada nos meios de comunicação, que praticamente está meio a meio as pessoas que acreditam de um lado e as que não acreditam é de espantar mesmo eu estou tentando entender isso essas pessoas não são analfabetas algumas chegam até a possuírem faculdade essas pessoas claramente demonstram possuírem o mínimo de entendimento científico e fazem uma confusão imensa com política, com economia essa minha curiosidade me fez levar a uma pesquisa para tentar entender isso iniciei uma pesquisa comparativa com os livros didáticos os livros de ciência passam por diversas décadas a minha década são nos anos 70 e ainda possuo até hoje os meus livros dentro desse comparativo eu vi o conteúdo ensinado na época de ginásio hoje é ensino fundamental aos livros do ensino básico e se tratando de conteúdo não há nada diferente da minha época nada salvo a parte que lida com a sexualidade que na minha época não existia por se tratar de um regime militar e os livros de hoje possuem uma leitura muito mais leve gostosa com muitas fotos reais os livros de minha época eram desenhos e os livros atuais buscam muito a relação da ciência com o mundo em que vivemos abordando temas da atualidade ou seja, livros para se ler, aprender sem mesmo ter necessidade de ir à escola e ainda temos o fantástico celular nas mãos de praticamente toda a população para pesquisas em tempo curtíssimo na minha época eu tinha apenas a Rádio Roquete Pinto ao sábado e às duas da tarde em um programa cultural ou as curiosidades da Rádio Relógio quem é da época vai lembrar disso mas o pior de tudo é que essas pessoas atuais elas não sabem o básico de nada não sabem o básico de história o básico de economia de geografia de literatura são verdadeiros alienígenas somos chamados analfabetos funcionais eu gostaria muito que após essa pandemia tivessem uma real revolução no ensino para que as novas gerações não sofressem esse desastre que estamos tendo hoje bom, deixando esse lado lamentável de lado eu parti para uma outra pesquisa que foi tentar entender como estava a sociedade brasileira com outras epidemias então eu escolhi escolhi mais a fundo a epidemia da varíola é claro que o Brasil teve outras né e entrei em um site oficial da Fundação Oswaldo Cruz e ali encontrei diversos documentos da época e uma coisa que me chamou a atenção foi a comparação com os dias atuais e isso me levou até a fazer esse vídeo para vocês toda essa confusão que estamos vivendo hoje com ataques violentos à ciência misturada com situações políticas e um total desconhecimento básico da metade da população de coisas elementares tudo isso aconteceu na epidemia da varíola com uma diferença imensa com uma diferença imensa o Brasil naquela época era constituído em sua grande parte de analfabetos poucos sabiam ler e escrever escola era uma raridade os meios de comunicação eram o jornal para os que sabiam ler e o rádio bom tudo começa em 1904 quando a varíola chegou ao Brasil vindo de fora da Europa o epicentro da doença foi a cidade do Rio de Janeiro que na época era a capital do Brasil essa epidemia quando chegou aqui no Brasil havia uma coisa muito favorável que já existia a vacina contra a varíola a vacina ela foi desenvolvida por um médico escocês chamado Eduard Jenner ele por por sua genialidade observou que as pessoas que ordenhavam vacas tinham os dedos esfoliados e desenvolvia pústulas parecidas com as que acometiam as vacas chamavam de cowpox essas pessoas não tinham varíola eram imunes a varíola e exatamente a 14 de maio de 1796 ele resolveu fazer um experimento que foi retirar as pústulas da mão de uma ordenhadora inocular no braço de um menino praticamente a primeira vacinação daí vem o nome vacinação do nome vaca em latim embora a vacina já existia aqui no Brasil desde o século 19 e era obrigatório mas essa obrigatoriedade nunca foi colocada em prática a varíola estava se alastrando e muitas pessoas morrendo só na cidade do Rio foi contabilizado um total de 3.500 mortes por varíola imagine naquela época em que a cidade era pequena então um médico chamado Oswaldo Cruz estava com o diretor de saúde pública e ele propôs que o governo enviasse ao Congresso ao Congresso Nacional um projeto de lei que ratificasse essa obrigatoriedade da vacinação em todo o país criando assim o chamado atestado de vacinação que era fundamental para matrícula em escola ingresso em serviços públicos para viajar e até para casamentos esse projeto de lei causou uma confusão imensa mesmo no Congresso misturaram ciência com politicagem e criou-se uma divisão de um lado aqueles que eram a favor da vacina e de outro aqueles que eram contra a vacina o estranho que havia adversários da vacinação em vários setores oficiais do exército monarquistas operários gente que defendia o movimento positivista que que nada tem a ver com a vacina estudantes jornalistas e até alguns médicos o Oswaldo Cruz como um homem de ciência tentava a todo custo esclarecer que a vacina já havia sido adotada em diversos países da Europa com bastante sucesso e aqueles que compreendiam a ciência e a importância dela estavam ao lado de Oswaldo Cruz do lado oposto alguns alegavam que a vacinação obrigatória era uma violação à liberdade outros diziam que ela provocava doença e ainda tinha aqueles moralistas que não aceitavam suas esposas e filhas mostrarem o braço para receberem a vacina fizeram até uma música uma música ridícula que tocava nos rádios provavelmente então uma lavagem cerebral ouça um trecho dela é uma letra grande e a última estrofe ela fala eu não sou eu não vou nesse arrastão arrastão é a vacinação sem fazer o meu barulho aos os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho não embarco na canoa que a vacina me persegue vão meter ferro no boi ou no diabo que os carregue que troço ridículo hein ainda bem que Osório Duque Estrada o compositor do hino nacional fez uns versos e Alberto Nepunseno compôs uma música bastante impecável enaltecendo a ciência e o trabalho desse grandioso homem que foi o Oswaldo Cruz mesmo diante de toda a confusão em 31 de outubro de 1904 a lei da vacinação foi aprovada foi aprovada lá pelo congresso mas a confusão realizada pelos que que não apoiavam Oswaldo Cruz e logicamente eram os inimigos da ciência era muita e isso fez surgir no mês seguinte a chamada revolta da vacina o comércio teve que fechar as portas esses malucos foram às ruas protestar e depredar o transporte público ficou um caos o desfile até de 15 de novembro teve que ser cancelado esses malucos queriam a demissão de Oswaldo Cruz o presidente na época era Rodrigo Alves e ele foi muito coerente e sensato e ficou do lado da ciência do lado da razão e resistiu e negou a demitir Oswaldo Cruz o caos perdurou por várias semanas e o governo teve que ser obrigado a declarar estado de sítio para poder controlar essa situação nessa confusão sem cabimento geraram 30 mortos e 110 feridos e os mais exaltados que não cediam de forma alguma o governo mandou lá para o Acre estava precisando de gente vai para lá acho que deveriam ter uma lei para os dias atuais para aqueles que estão contra a ciência e disseminando fake news trabalhos voluntários em hospitais já que muitos afirmam ser imunes a essa doença então vamos fazer uma coisa boa mesmo que seja lá para fazer limpeza né eu volto voltando a história o governo por fortes pressões teve que retroceder a lei não tornando a vacinação obrigatória e com as medidas adotadas o número de óbitos havia caído para apenas nove e com o fim da revogação da obrigatoriedade da vacina dois anos depois houve um retorno da epidemia com mais de seis mil e quinhentos mortos daí vocês virem a importância de ficarmos ao lado da ciência a varíola já foi erradicada do mundo não existe mais essa doença no mundo e isso foi devido a vacinação em massa e hoje ninguém precisa mais se vacinar contra a varíola porque não existe mais o vírus varíola circulando lembra do que eu falei sobre vírus em um outro vídeo lá atrás o vírus necessita de células para replicar replicar significa gerar novos indivíduos e não encontrando não encontrando mais células para replicar ele deixará de existir isso que é a ideia de erradicação de uma doença é ela e ela é eficaz com a vacinação se não tiver a vacina é fazer com que ele não circule houve um movimento a nível mundial para que todos os laboratórios de pesquisa destruíssem suas amostras de vírus da varíola isso para não haver um possível acidente e uma dessas amostras contaminar alguém e dar origem a uma nova pandemia uma pandemia de varíola essa destruição foi feita com o uso da autoclave autoclave é um equipamento que utiliza vapor de água sob pressão para matar micro-organismos para quem não sabe a água ferve a 100 graus a pressão normal a nível do mar agora se você aumenta a pressão a temperatura será maior dependendo dessa pressão obtida enfim esse é o papel da ciência é o que faz os homens de ciência aqueles que estão ao lado da ciência estão ao lado da vida ao lado do planeta terra os que estão contra a ciência estão contra a humanidade e querem a destruição do planeta mas acabam destruindo a si próprio bom eu quero fazer um agradecimento muito grande ao Instituto Oswaldo Cruz que disponibilizou todo esse material para eu fazer esse vídeo cuja finalidade é apenas didática e informativa e visitem a página na internet da Fundação Oswaldo Cruz da Fundação de São Paulo de São Paulo de São Paulo E aí